Não para de lutar, e aqui tem o bando de loucos Olha o goleiro que ele fez, solta a bola, velho Ele fez assim, olha o que eu sou, Corinthians Tá tremendo, tá tremendo Eu sou, Corinthians Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu sou, Corinthians Eu sou, Corinthians Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu sou, Corinthians Eu sou, Corinthians Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu sou, Corinthians Eu sou, Corinthians Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu sou, Corinthians Eu sou, Corinthians Eu sou, Corinthians Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu sou, Corinthians Eu sou, Corinthians Eu nunca vou te abandonar 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 Eu sou, Corinthians Eu sou, Corinthians Eu sou, Corinthians Obrigado!